Senhoras e senhores, testemunhamos uma das maiores zebras da história do MMA na noite desse sábado em Las Vegas. Digo isso porque na luta co-principal do UFC 269, Juliana Penha chocou o mundo ao estrangular a muito dominante Amanda Nunes e, claro, fez a festa de quem apostou nela. Pra vocês terem uma noção, em algumas casas de apostas, 100 dólares investidos na megera venezuelana te trariam 1.200. O feito é comparável ao nocaute de Holly Holm em Ronda Rousey, a filha do pastor que também quebrou a banca, ainda era um pouco mais zebra. Tem também o ineditismo aí, Juliana foi a primeira mulher que deu a luz a ser campeã do UFC. A Amanda é mãe, mas foi a Nina que teve a filha delas. A grande questão passa a ser, o que diabos aconteceu com a Leoa? Hipótese A, subestimou a adversária e não se preparou de forma adequada. Letra B, não apareceu, deu apagão, teve uma noite ruim, tava lesionado, alguma coisa do tipo. Letra C, começou a mostrar sinais de desaceleração por causa da idade da quilometragem. Ou letra D, simplesmente foi superada por uma lutadora superior. E a resposta a gente vai ter em breve, porque elas farão a revanche imediata. Na coletiva de imprensa, a Dana White garantiu que basta Amanda querer, e a nova campeã não só topa, como disse, que trabalha semana que vem se for solicitada. O desenho da luta foi bem diferente do que se imaginava, porque a Juliana sempre fez um jogo de imposição física baseado no wrestling e no jiu-jitsu. Tanto que ela conquistou o TUF 18 e as suas principais vitórias assim. Só que hoje, apesar da queda e do mata-leão, a vitória foi construída em pé. No primeiro choque que tiveram, o de sempre. Cada toque da leoa fazia a Juliana arregalar os olhos como se tivesse visto um fantasma. Normal, o poder de fogo da representante da American Top Team assusta, né? Tanto os socos quanto os chutes parecem descomunais. Só que ao invés da Juliana retrair, se perder, com medo de ser nocauteada, ela confiou na técnica e persistiu. E aí, um, jab muito bom, estabeleceu a distância e manteve a Amanda afastada. 2, 1,76m de envergadura, excelente pra categoria e mais do que Amanda. E o principal, velocidade. Penha é um pouco menor, mais jovem, tem 11 lutas a menos e tava mais rápida do que Amanda. Os golpes começaram a entrar limpos, várias sequências de jab direto acumularam e Amanda, ao invés de pensar num plano B, dobrou a aposta. Aí só tem duas explicações, porque ela tem bom wrestling e é faixa preta de jiu-jitsu. Ou ela tava com muito receio de ir pro chão com a Juliana e não recorreu à luta agarrada como uma boia salva-vidas por isso. Ou o ego falou mais alto, porque o que vimos foi o velho concurso de valentia. O que a Amanda fez com a Juliana foi mais ou menos o que a Crisborg fez com a Amanda. Tipo, vamos trocar porrada de forma franca, porque eu vou prevalecer. Eu bato mais duro. Eu aguento mais. Sei lá. Isso num momento em que a coisa tá feia e a experiência deveria levá-la a estabelecer a distância, a circular, esfriar a luta, botar contra grade, fazer clinch. A brasileira sabe fazer tudo isso. Detalhe, a Amanda bate tão pesado que até esse tudo ou nada desnecessário podia ter funcionado, porque a Juliana saiu bem machucada, com o rosto muito inchado. Mas aí, com a Amanda abalada, ficando bamba e a carne amaciada, a queda saiu fácil, porque não tinha mais defesa. O fim veio na sequência, assim que elas bateram no chão, porque a Penha logo atacou o pescoço sem sequer botar os ganchos e a Amanda ali não teve qualquer outra alternativa a não ser dar os três tapinhas. Achei a brasileira também muito tranquila com a derrota. Sei que tem a ver com a maturidade, aprendeu a não se descabelar mais, reconhecer o mérito da rival, etc. Mas me pergunto se ser campeã não envelheceu, ficou cansativo pra ela. Depois de tanto tempo no topo e ser tão favorita, ter que suprir tantas expectativas, às vezes até tira um peso nas costas, vira um alívio. Na coletiva de imprensa, a Dana White questionou abertamente a fome da Leoa, abre aspas. Ela tá no topo há muito tempo, tem muito dinheiro, tá com uma família, uma filha pequena, esse tipo de coisa te muda. Curioso é que a Kyla Harrison tava na primeira fileira, sendo exaltada na transmissão oficial do UFC, e o Dana White disse que se a Amanda tivesse vencido, tentaria casar as duas. E agora, vão assinar com a Kyla mesmo assim? Porque a Amanda pode acabar fazendo como fez o Patrício Pitbull no Bellator, deixar o peso pena de lado e focar na reconquista do peso galo. Será que a derrota reacende a chama, deixa a Amanda com fome de novo, mexe com o brilho e o territorialismo da competidora? Essas perguntas só serão respondidas no início de 2022, quando elas se encontrarem de novo. Aliás, já até abriram as odds pra revanche, adivinhem só, a Amanda segue como favorita na proporção de 3 pra 1. E vocês, em quem apostariam dessa vez? Mas claro, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa dura queda da Leoa Amanda Nunes? Vocês estavam esperando que agora todo mundo apostou na Juliana Penha, todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo achava que a Amanda ia perder, né? Mas sejam sinceros, ficaram chocados também como eu fiquei? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder, por favor, deixa o joinha que ajuda bastante o conteúdo do 6 Round ser propagado pelo YouTube. E considere virar membro do canal, que você concorre a camisas como essa aqui, participa do nosso conteúdo e, claro, nos ajuda a crescer. É só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. E desse mesmo UFC 269, rolaram 3 resenhas no total. Além dessa agora, né? O Carrano falou sobre a luta do Sean O'Malley com Raul Ian Paiva. E eu falei, claro, sobre Charles Dubronx vs Dustin Poirier. Os links vão aparecer aqui do lado assim que eles estiverem disponíveis. Beleza? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.